Olá pessoal, meu nome é Beyer Estou falando pela S3 Design Digital Então aqui eu vou mostrar pra vocês como Crackear e validar o After Effects CS6 Que eu acabei de instalar Vou dar um clique nele aqui E vocês vão ver que ele vai iniciar pedindo a validação Ou avaliação Certo Vocês fecham Sim Eu aqui já estou com a pasta do Cracke aberto Eu estou utilizando a versão do Cracke 64 bits Porque o meu sistema é de 64 bits Mas aí depende, você verifica qual é a versão do seu sistema Pra verificar vocês podem simplesmente usar a combinação de teclas Windows e a letra E Vai abrir o meu computador Daí vocês clicam em qualquer área aqui no botão direito Propriedades Aqui vocês podem ver Se seu sistema é 32 ou 64 bits Nessa aba aqui Tipo de sistema O sistema operacional de 64 bits O que diferencia 64 do 32 bits? Abaixo de 4 GB Abaixo de 4 GB de memória é 32 bits Acima de 4 GB de memória é apenas o de 64 bits No caso eu tenho 6 GB de memória O que diferencia Bom, vamos ao que interessa Vou abrir aqui o pasta novamente Chego aqui Clico com o botão direito Copiar Ou somente CTRL e a letra C Venho aqui Todos os programas Adobe Premiere Não é Premiere É After Effects Desculpa Localizo aqui Adobe After Effects S6 Clico com o botão direito Abrir local do arquivo Colar Aí vai aparecer essa janelinha Copiar e substituir Beleza Fecha tudo E Como vocês estão vendo Aqui ele vai perguntar Se é para sempre exibir a janelinha De Boas-vindas Nunca exibir Ok E Boa lá pessoal After Effects está funcionando Eu espero ter ajudado Peço a vocês que Cliquem em gostei no vídeo Qualquer dúvida Vocês perguntem Abaixo do vídeo Que eu estou sempre dando uma olhadinha Para poder Responder E Peço que Cliquem Bom Se inscreva no canal Para receber Posteriores Atualizações Desde já Muito obrigado Um abraço a todos Um abraço a todos Um abraço a todos Tchau 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 Tchau